Em todos os planetas da galáxia vão encontrar o fluxo, uma energia poderosa e mágica. Aqui, em Aquilium, chamamos-lhe o Sopro. O fluxo é tão forte que deve de ser proibido, menos no futebol galáctico, o desporto mais espetacular do universo. Após 15 anos, contra todas as expectativas, uma jovem equipa de Aquilium ganhou a taça do futebol galáctico, deslumbrando a galáxia inteira. Agora, tentam repetir o feito, mas há novos desafios pela frente. O nosso destino está nas suas mãos. Futebol Galáctico. No último episódio de Futebol Galáctico. Vais perder, Rocket. Vamos lá, Rocket. Dá cabo dela. O que é que eu fiz? Eu desisto, Netherball. Eu vou vencer-te. Culo da tia! Eu disse que ela conseguia. Ganha a tia! Bem-vindo a casa, Rocket. Por hoje é força! Não pareces bem. Pelo menos fisicamente. Vais precisar de tempo para esquecer essa experiência. Não pode ser. Hermes, vem depressa. O Sun e os piratas descobriram-me. Estiveram muito perto de me encontrarem a mim e aos dispositivos de fluxo nos quais trabalhámos tanto. Dê-me aos dispositivos de fluxo. Eu guardo-os num sítio seguro. Posso garantir, General. Ficarão em muito boas mãos. O treinador, Artegor. A Tecnoide é segurança. A Tecnoide torna a vida melhor. E agora está na hora da previsão do tempo para a galáxia. Apertem os cintos. O sistema estelar dos Sennans. Haverá uma chuva de meteoritos durante quase todo o dia. Procedam com cuidado e certifiquem-se dos escudos. Para as pessoas de Aquilien, haverá fortes tempestades de neve na maior parte do planeta. Contudo, a lua óbvia contará com um céu limpo. E finalmente o estado do tempo para o planeta dos sombras alterou-se dramaticamente. A recente nuvem espessa dissipou-se. Deixas o planeta de cristal vermelho, lindo com mudanças. Agora há Sol, Sol, Sol. A previsão do tempo para a galáxia. Artegor, que surpresa. O que posso fazer por ti? Ah, Dime, há quanto tempo. Tenho um pequeno favor a pedir-te. Um favor, mas que interessante. Estás à procura disto? Olá, tia. Eu não sabia onde é que isso estava. Não queria perguntar ao Arte. Eu guardei-te. Achei que fosses precisar outra vez. Obrigado. Munda-te roupa. Tens muita coisa para pôr em dia. Pois, acho que sim. Treinador? Rocket, é bom ver-te com o equipamento dos miúdos da neve. É bom voltar a vestir-te, o Arch. Acho que hoje vais precisar de muito treino com a equipa. Não te vou julgar por jogar Netherball. A tua suspensão foi difícil para todos nós. Não vou desiludi-lo. Hoje vais ter uma surpresa. É bom ver-te usar isso. Obrigado. Diz-me uma coisa, Rocket. Dormiste aqui para seres o primeiro a chegar ao treino? Quase. Como te sentes? Sinto-me ótimo. Vais ter de trabalhar para nos apanhar. Olá a todos. Está tudo bem, Arch? É, o que é que está aqui a fazer o Artegor Nexus? Não soubeste? Pois, estiveste muito tempo fora. Já não somos rivais. Agora somos os miúdos sombras. O que o MicroEyes está a tentar dizer é que o Artegor é o novo treinador adjunto. O quê? A sério? Ok, pessoal. O Artegor é duro. Não dá para andar na brincadeira com ele. Agora vamos treinar a equipa. Eu sei que é estranho ver-me aqui a treinar-vos. Mas vou puxar por ti se não o fizeres. E lembra-te que tens colegas de equipa. Eles estão ali. Entendido, treinador. Aproveita a sessão de treino com a tua equipa. Clamp, o aula ao treinador está pronto? Como assim, Arch? Estava estragado. Não te lembras? Ah, sim. Está tudo arranjado. Era um defeito no software. Então vamos lá. Mark e Yuki, gostava que ficassem de fora um bocadinho. Quero concentrar-me no Rocket. Com certeza, treinador. Vamos desafiá-los, Clamp. Mete... Por que não os sombras? Não te importas? Gostava de os ver jogar. Mesmo como hologramas. Olá, jogadores dos sombras. É pra já. Os sombras? Achei que fosse gostar, Jock. Ah! 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 Foi bom o Rocket, mas lembra-te de continuar a passar. Está bem, treinador? Ana, ele está muito melhor. Está em excelente forma física. Preocupa-me que a equipa fique muito confiante agora que o Rocket está de volta. Eu não me preocuparia com os outros, mas sim com o sentido de trabalho de equipa do Rocket. Ah! 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 Por que é que não me apassaste? O MicroWise estava livre. Qual é o problema? Afasta-te. Rocket, o que é que se passa? Estou a jogar com vocês. Por isso passem-me a bola. Rocket, volta para a tua posição. O trabalho em equipa requer paciência. Isto não é um contra um. Tenha isso em mente. Ele não está a ouvir, Arch. Está a jogar à maneira dele. É, claro. Mãe, aqui! Ah! 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 Rocket... Ai! Esquecesse de como se joga. Arch, ele não te está a ouvir. Reciava que isto pudesse acontecer. Rocket, o que é que estás a fazer? Rocket, o que é que estás a fazer? Estou a marcar um belo golo. É isso que estou a fazer. Não é assim que se joga. Tens de jogar com os teus colegas de equipa. Estás a ouvir? Rocket! Rocket, estás a ouvir-me? Olhem. Mas o fumo... Mas isso é impossível! Os sombras perderam o fluxo! Artegor, tu estás bem? Sim, eu estou bem. Arch, posso falar contigo? Clamp, orienta o treino. Claro, Arch! Espero que ele fique bem. O que é que fazemos agora, Artegor? Arch, eu sei que estás a contar comigo para treinar os miúdos da neve, mas eu também tenho de pensar por mim. Há anos que não me sentia tão bem. Quando me mudei para os sombras, tive de trocar o sopro de Aquilina pelo fumo dos sombras. Ambos o fizemos. Eu lembro-me bem disso. Artegor, não posso continuar. O fumo está a pôr-me doente. Do que estás a falar? Nós nunca na vida jogámos tão bem. Assim vamos conseguir ser os melhores jogadores de sempre. Não me interessa. Não é este preço. Não me deixes ficar mal, Arch! Não me deixes ficar mal, Arch! Não me deixes ficar mal! Não me deixes ficar mal! O fumo mudou-me, Arch. Eu nem me apercebi. Tu é que tinhas razão. Agora voltou e desta vez consigo controlá-lo. Isto é a minha segunda oportunidade. Não sabes o que isto significa? Os sombras vão poder voltar ao torneio! Ganhámos! Temos autorização para jogar! Mas, Artegor, o fumo faz-te mal. Altera quem tu és. Tu próprio o disseste. Agora eu sei lidar com isso. Preciso da minha equipa de volta. Preciso dos sombras, Arch. De certeza que compreendes isso. Tens de me deixar ir. Senhoras, a Liga tem de resolver este assunto imediatamente. Adim, não podemos voltar atrás com a nossa palavra. Os Xanons avançaram sem a oposição. Mas o fluxo foi roubado aos sombras. Eles merecem outra oportunidade, não? Adim, enquanto presidente da Liga, a decisão é tua. Os sombras de volta às meias finais. Artegor, vamos realizar o teu desejo. As fotos, Arcádia. Os dois lados da galáxia e mais além. E agora, a Callie e o Nork. A grande notícia de hoje é que os sombras estão de regresso. A nuvem que cobria o planeta dos sombras depois da explosão dissipou-se e o fluxo dos sombras, o fumo, voltou. Os Xanons vão agora jogar a meia final contra os sombras. É uma reviravolta interessante nos acontecimentos, Nork. Todos pensavam que os sombras estavam fora do torneio. Vamos então ver o que acha o nosso comentador, Barry Rand. Kelly, quando vi as notícias esta manhã, fiquei chocado. Nunca pensei ver os sombras a jogar de novo. Bem, vamos com certeza ver os sombras a jogar dentro de alguns minutos. O Xanad e o Lur são os meus jogadores preferidos. Deixa eu mostrar-vos porquê. O Xanad e o Lur são os meus jogadores. Um jogo que ninguém achou que fosse acontecer. Os sombras contra os Xanons, jogo das meias virais. Hoje no estádio Génesis. Apareçam lá. Ei pessoal, é bom estar de volta ao campo. Vamos esmagá-lo. Xanad, podes vir aqui um instante. Xanad, eu queria perguntar-te. Tiveste dificuldades com a falta do fumo? Ficaste doente? Não, senti-me na mesma. Não foi nada de especial. Agora está de volta. O que interessa? Certo. Lembra-te que hoje estou a contar contigo. Podemos vencer os Xanons. Espero que joges como se fosse o teu último jogo. Temos outra vez o fumo. Eu sei o que fazer. Não podemos perder. Ouve. Muito cuidadinho com o uso do fumo. É um fluxo forte. Pode magoar-te. E aqui estão eles. A equipa que julgávamos ter acabado. Os SOMBRAS. Ouve-os, Xanad. Eles querem que os SOMBRAS ganhem. E vamos ganhar. Vais ganhar, Xanad. Arch? Estou só a ligar para desejar um bom jogo, Artego. Obrigado, Arch. Por tudo. Bem-vindos, adeptos do futebol. É o jogo da meia-final entre os incríveis Xanons e os FUBLASOSOS. E os incríveis Xanons entram no campo. Eu não gosto mesmo nada do Lur. Isso é porque ele é melhor jogador do que tu, MicroEyes. É. Como tu próprio disseste, não temos de nos preocupar com ele. Não passamos do jogo da meia-final contra os Relâmpagos. Ok. Estou a brincar. Defende-me, May. Ele não está completamente a gozar. Estamos todos preocupados com a forma egoísta de jogar do Rocket. Vou ver o que ele anda a fazer. Tia, eu não queria magoar-te. Não magoaste. Tens razão. Poderá ser assustados e fracos. E breve, vamos ganhar a final. Que comece o jogo da meia-final! Arch, achas que o Artegor tem hipótese contra estes monstros? O Artegor quer ganhar. A paixão dos sombras pode jogar a favor deles. Achas que o fumo é assim tão forte? Eu sei que é. Lembra-te, Genev. É assim parável. O Fumo é muito poderoso. É muito mais do que o sopro. Pareces disposto a trocar. Aposto que te arrependes do dia em que trocaste o sopro de Achillian pelo fumo dos sombras. O fumo dá-te poder de verdade. O sopro é para miúdos, miúdos da neve. Afinal, o que é que te faz pensar que um dia não vais mudar? Por que é que não vês até à sala assistir à segunda parte? Com o resto da equipa? Claro, por que não? Dork, acho que o Genev vai marcar. Boa, excelente, Genev. Continua. Golo do Genev. Os sombras abrem caminho. Veja como a tua liderança desaparece no instante. Gol do Genev. Foi uma jogada de força bruta do Lure. O resultado está agora empatado. Cockett, tu jogaste contra o Lure. Como é ele? É apenas um futebolista, como nós. Não estou tão certo disso. Continua, Genev. Mais um golo incrível do Genev. Ele pode muito bem levar os Tomas à vitória. Tu consegues fazer isto, Genev. Tu tens o poder. Acho que é seguro dizer que hoje o Jogo dos Sombras foi o regresso dos últimos dois milénios. O que é que se passa, Genev? Não sei. Sinto-me doente. Acho que deve ser do fumo. Tenta controlá-lo. Não deixes que ele te controla. Arch, o fumo está em avananá-lo. Eu estou a ver, Simbai. Esperemos que ele ultrapasse isto. Não deixe-o. Ah! Hum! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL Kelly, parece que os Sombras perderam a vantagem da primeira parte. Como dizem, é um jogo com duas partes. Não! O Xenor tem batalha. Será que conseguem continuar assim? Aposto que o Xenor vai reagir. E os Xenor assumem a liderança. O ouro prova mais uma vez o seu domínio no campo. O que é que disseste, MicroWise? Os Xenor ganham 5 a 3 e passam à final. Que final de jogo incrível! Tem o fumo, mas não é o mesmo, Artagor. Está fraco. Devia ter sido mais duro connosco. Podíamos ter ganho. Não é verdade. Não é verdade. Eu fiz tudo o que podia. O jogo da meia-final entre os Xenor e os Sombras foi a trazido pela Tennoi. Tinha esperança que os Sombras ganhassem. Porquê, Fran? O Lure assusta-me. Não te preocupes, mano. É um protesto. O que é que eu fazia sem ti? Sim. Eu também acho que te faria jogar contra os Sombras. Rocket! O que é que se passou hoje no treino? Eu estava tenso. Desculpa. Acho que temos de nos habituar outra vez um ao outro. Para a próxima farei melhor. Capitão? Eu sei que sim. Ainda estás a ver o Warren? Sim. Alguém disse que eu tinha muito para pôr em dia. Hã? Todos acreditamos em ti, Rocket. Mas ainda não acredito que estás mesmo aqui. Certeza que não és um holograma? Sim. Estou aqui. Fico contente. MicroEyes, é um prazer ir às Combras contigo, mas... tens mesmo de usar esses óculos de sol? Claro. Nunca se sabe quem é que vamos encontrar. Quem esperas encontrar? Achas-te assim tão famoso? Yuki, quem é o rapaz que está contigo? Mãe? Pai? Pareces surpresa. Estamos todos à espera na entrada. Oh, Yuki. Vamos fugir. Anda! Ai! Estou muito contente por teres vindo, pai. A equipa é fantástica. Então, estás preparado para o jogo? Jock, temos de falar. Oh, MicroEyes. A Mama Ice disse para te dizer que lamenta não estar cá. Tinha muito trabalho. Mas vai estar cá na final. E se perdermos, assim não vamos à final. É, é um bocadinho de fé. MicroEyes, vem cá um instante. Pensava que te tinha proibido de jogar contra os relâmpagos. Não chegaste a contar-me o que viste. Warren! Ajuda-me! Warren! Oh! Não te posso contar. Mas foi horrível. Eu adoro-te, Maya. Tens sido uma grande mãe. Mas eu tenho de jogar. Se calhar tens razão. Mas dizes-me se tiveres um mau pressentimento. Mau pressentimento? Sabes, tipo... sonhos. Claro. Eu digo-te. No próximo episódio de Futebol Galáctico. Para ganharmos, o Rocket tem de voltar a jogar em equipa. Os miúdos da neve ganham os jogos, não os jogadores individuais. O Rocket é um profissional. É também um jogo importante para eu. Não estou tão certa disso. Não conto só artes, né, Adama Simbai? E o jogo de hoje é a meia final. Vocês podem ganhar este jogo, mas é importante que joguem em conjunto. Senão os relâmpagos comem-vos vivos. Não tiveste nenhum mau pressentimento? Não tens de fazer isto, Jock. Ainda podes ficar no banco. Que começo o Confronto de Titãs!